Olá pessoal, hoje eu estou aqui para convidá-los para a segunda edição do FORSEC, FORSEC 2012. FORSEC que passou por uma grande reformulação e grandes avanços, inclusive agora com grandes novidades para favorecer você, para trazer você o que existe de mais moderno no treinamento em consultoria. O FORSEC tem o objetivo de formar consultores extremamente capacitados e preparados para atender o mercado que está cada dia mais pujante, o mercado que está cada dia mais carente de profissionais interessados e capacitados a dar boas informações, informações consistentes aos empresários de forma geral. Então é por isso que eu estendo o convite a você e o desafio a fazer o FORSEC 2012. Venha participar do melhor time de consultores do estado do Paraná e do Brasil. Obrigado, espero vocês no FORSEC.